Galera, esse foi o Grupo Samba de Passista, fazendo a abertura dessa noite maravilhosa aqui em nossa quadra. A festa tá só começando, daqui a pouquinho um show especial, contando um pouquinho da história da nossa Portela. Aproveitando pra agradecer a presença de toda a direção da Liesa, que tá aqui prestigiando. Obrigado, Elman, obrigado, doutor Fernando, Edson Marco, obrigado, pessoal da Rio2 também. Boa noite, pessoal. Muito feliz e animado por estar aqui hoje nesta grande missão em falar com vocês. Aí, do pessoal que está acompanhando a nossa grande final, é a grande final do Samba da Portela. Hoje teremos três grandes sambas com chances iguais pra fazer o mais bonito do nosso desfile. E a gente tá aqui, ó. Tô aqui no camarim, já esperando a programação especial, né? Que a Nilce preparou com muito carinho. Camarim aqui lotado. Minha parceira, Lucinha Nobre, também aqui do meu ladinho. A Bianca, Vilma Nascimento, enfim, todo mundo aqui junto pra fazer o melhor pra vocês, né? Hoje é a grande final e eu vou explicar a vocês como que vai acontecer os cortes de samba. Serão duas passadas sem bateria, três passadas com bateria, duas passadas somente a quadra, né? Aí não tem os instrumentos, não tem o intérprete e aí a quadra vai cantar o samba. E depois volta com três passadas de bateria. E a ordem de apresentação é a seguinte. Primeiro samba a se apresentar, Noca da Portela, Diogo Nogueira, Ciraninho, Flávio Bento, César Rezende e O Som do Tramela. Segundo samba a se apresentar na noite, Mariene de Castro, Marcelo Olippiani, David Gonçalves, Lico Monteiro, Leandro Tomás e Leandro Reis. E o terceiro samba, concorrente, da parceria de Vanderlei Monteiro, Vinícius Ferreira, Rafael Gigante, Edmar Júnior, Bira e Marcelão. Hoje tá todo mundo, a quadra tá linda, o palco tá lindo. Tem muita gente, tem muita gente aqui prestigiando, é o pessoal da Liga, de outras escolas. A gente quer desejar boa sorte também pra eles, boa festa, que acompanha até o final a nossa decisão. Mas antes da decisão, nós temos um show incrível que a Nilce Fran está preparando. E vai ser uma grande emoção, porque ela preparou com muito carinho, voltado todo pro centenário da Portela. E isso faz com que os portelenses e convidados fiquem emocionados. Então, a energia da Portela está incrível. Quadra lotada, as pessoas estão entrando ainda. Já acabou de se apresentar aqui o grupo de passista, um grupo de samba, esquentando aí. E daqui a pouquinho a Nilce entra com a apresentação do grande show. Um show que vai marcar aí a nossa festa centenária. Também temos aí, a Thaís vai estar andando pela quadra e fazendo as entrevistas. No momento que ela me chamar aqui, eu passo pra ela e ela faz as entrevistas. Então, daqui a pouquinho a Thaís também tá fazendo aí as suas entrevistas pela quadra. Hoje nós teremos essa missão de escolher os grandes sambas, né? Dentro de três grandes obras. Vocês que acompanharam a gente desde o início de agosto, né? Foram 26 sambas escritos e foram eliminando. E chegamos à grande final com três sambas. Foi muito difícil pros jurados. Todas as eliminatórias também foi difícil. São sambas belíssimos. Mas só vai pra avenida um samba, né? Então, hoje será a grande decisão. Paulo Renato já me disse que hoje não tem hora pra acabar, né? Então, eu faço a primeira parte. Depois, Bianca Monteira, rainha querida. E nossa Lucinha Nobre, a nossa querida porta-bandeira, dá continuidade, né? Até o resultado da final. Então, hoje vai estar os três se revezando aqui durante a apresentação dos sambas e dessa grande noite da Portela, né? Casa lotada, como eu falei pra vocês. Vamos também aqui agradecer, né? As pessoas, os nossos parceiros que sempre estão conosco. O Banco Pan, Companhia do Terno, Martinelli Imóveis, o FRJ e Madureira Shopping. Queremos agradecer essa parceria que está conosco desde sempre. Nos apoiando, incentivando e fazendo um grande espetáculo. Um beijo grande também ao pessoal do Fita Amarela, que também está conosco desde o início, fazendo essa cobertura bem bacana, né? Mostrando pra vocês de casa toda a nossa jornada aqui. E aproveito vocês também, gente, pra vocês compartilharem o nosso link. Divulguem, né? Vamos divulgar o nosso link aí. A noite está só começando. Tem bastante novidades. Bastante coisa bonita pra acontecer. E a gente espera que vocês estejam ligados. Quem não puderam comparecer, esteja ligado no nosso TV Portela, né? Que está fazendo um grande sucesso. Pra que a gente possa mostrar a todo mundo essa grande festa. Essa festa que, com certeza, vai ficar marcada por ser o centenário da Portela, né? É um enredo que a gente esperava muito. Então, a festa é uma festa bonita. É uma festa aguardada e com muitas surpresas. Então, esperamos que todos vocês gostem das nossas atrações. E que vocês acompanhem com a gente até o final, tá bom? A gente tem uma grande atração hoje pra mostrar pra vocês, tá? Compartilhe aí as nossas transmissão. Daqui a pouquinho, o show da Nilce Fran vai estar apresentando ali no palco, tá? Daqui a pouquinho também tem entrevistas pra gente poder estar passando pra vocês. Nosso presidente também que está aqui presente, tá? Vou passar pra Lucinha, que a Lucinha agora chegou... Tá te ouvindo? Tô te ouvindo? Gente, o fone da Lucinha. Oi! Oi, 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 oi! Ah, agora eu cheguei! Boa noite, família Portelense. Boa noite, Márcio Emerson. Mais uma vez, enorme prazer estar aqui com vocês. A nossa live está lotada. Muita gente comentando, muita gente ansiosa. A gente também tá super ansioso. E eu já chego com as novidades, né, meu povo? Hoje o patrão ficou maluco e a gente tá com 20% de desconto em todos os produtos. Cadê o... Tá aqui? Tá aqui, diretor? Aqui? Ó, como eu já sei. Esse? Aí? Aqui? Aqui? Tá. Olha aqui. Aqui você pode abrir seu telefone na foto e você consegue descontos. Você vai diretamente pra loja da Portela. Temos aqui também um banner que fala do nosso enredo. O azul que vem do infinito. Ai, gente, olha que lindo. Essa é a logo da nossa escola com essa porta-bandeira maravilhosa. E esse mestre de sala é incrível. Espero que o meu pé não esteja aparecendo porque eu ainda estou, né, sem meu salto. E temos aqui hoje, né, Márcio Emerson, o nosso queridíssimo presidente, que vai vir aqui contar um pouquinho da história de todo esse processo que a gente passou de escolha do nosso samba. E que acaba hoje, de uma forma muito bonita, com três sambas incríveis, maravilhosos. Primeiro, um boa noite. Parabenizar Pavão, que no primeiro ano de presidente, né, quer dizer, na verdade, Pavão já tá na escola há uns 30 anos. Por aí, com avesso. É, talvez mais um pouquinho, mas não vou dar a ideia dele aqui pra vocês, não. Mas já tá na escola há uns 30 anos. É a mesma da sua, diga-se de passagem, né, você é do mesmo ano. É, pois é. É bom que ele me avisa quando tá na hora da vacina. Quem me avisa é ele. Porta-bandeira, tá na hora. Aí eu não esqueço. E assim, pegou uma super responsabilidade. Eu acho que ela não por acaso foi parar na sua mão. Deus escolheu certo. Os baluartes, os deuses portelenses que amam esse azul, escolheram não por acaso você pra comandar esse centenário. Boa noite. Boa noite, minha porta-bandeira, meu diretor de harmonia. Boa noite a todos os portelenses aqui acompanhando pela nossa live. Foram dois meses, mais ou menos, né? Aliás, exatamente dois meses. Começamos no dia 14 de agosto. Estamos terminando aqui no dia 14 de outubro. Dois meses muito intensos, de muita emoção, com o que eu acredito ter sido a melhor safra da portela de todos os tempos. Seis, sete semanas em condições de virem pra avenida, de irem pra avenida. Mas a gente só pode desfilar com um, né? Então a gente fez semana passada uma semifinal disputadíssima, equilibradíssima. Qualquer um dos seis sambas concorrentes na semifinal poderiam estar hoje aqui e ir pra avenida. Mas apenas três chegaram aqui. Os três que a escola escolheu, que os segmentos da escola escolheram como os melhores, que é o samba das parcerias pela ordem de apresentação do Noca, da Portela, da Mariana de Castro e do Vanderlei Monteiro. Desses três sambas, eu não tenho a menor dúvida. Qualquer um dos três que for pra avenida, a Portela fará um grande carnaval. A Portela terá um dos melhores sambas do ano. É uma safra que o portelense está muito feliz. É claro que todo mundo tem o seu. Agora, na reta final, no dia da final, todo mundo tem o seu samba. Alguns acabam trocando de ontem pra hoje, de hoje pra depois. As pessoas falam comigo, pô, eu torci pra tal samba, agora eu torço esse. Agora eu já tô com um terceiro. Eu falei, cara, é assim mesmo. Esse ano a Portela tá nessa vibe. E isso é muito bom. Acho que a escola chegou, chega hoje aqui com três excelentes sambas, com uma festa também muito bonita. Vai ser um dia de muita festa, de muita alegria pra Portela. Parte importante da celebração do ano do centenário, que é uma data especial pra todos os portelenses. Então hoje nós vamos aqui festejar, se divertir e escolher com muita responsabilidade o samba que a gente vai levar pra Avenida no Carnaval de 2023. E conta pro pessoal de casa um pouquinho como é que é o processo. Primeiro eu queria dizer que você foi um cara muito bacana durante toda a disputa. Jamais interferiu, jamais deu palpite. Deixou todo mundo à vontade pra torcer pros seus sambas. Eu acho isso muito importante. Deixar bem claro que aqui na Portela a escola decide o samba. Isso é uma coisa que a gente vê em poucas escolas. E aí, dentro disso, eu queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal de casa quantas pessoas vão votar, como é que vai ser o processo e quais são as diferenças que a gente tá tendo hoje por causa da cobertura da TV Globo. Não, veja bem. Primeiro lugar, há uma tradição da Portela. Sempre foi assim. Eu frequento finais da Portela, uns 30 anos. da escola ter um corpo de jurados. E esse corpo de jurados vai lá, vou escolher os seus sambas favoritos e tal. Então a gente mantém essa tradição. A gente começa a disputa com 11 ou 12 jurados escolhidos entre pessoas de vários segmentos da escola que são jurados fixos. Por que é importante ter jurados fixos? Porque a pessoa que chega num dia, ela tem... É como uma fotografia, ela vê o que aconteceu naquele momento. Mas os jurados fixos, eles acompanham toda a memória da disputa. Eles sabem o que aconteceu na semana anterior, na outra semana. Eles sabem quando um samba vai bem, mas que cai com aumento de passagens da bateria, ou vice-versa. Quando aumenta a quantidade de passagens, o samba melhora o seu desempenho, o samba se sustenta. Então um jurado fixo, ele tem condições de acompanhar todo o processo de desenvolvimento da disputa. E isso eu acho muito importante, para não ficar naquela do cara que chegou a primeira vez, teve uma impressão, o samba passou mal naquele momento. Às vezes acontece, o cantor erra, enfim. Aí o samba é punido, é cortado por causa disso. Não, o jurado que acompanha todo o processo, ele consegue entender até essas pequenas falhas. Então é a forma mais segura que a gente tem, que a gente acha de chegar, pelo menos na semifinal, com os melhores sambas em disputa. Na semifinal, a gente costuma aumentar, a gente aumentou dessa vez, colocando os segmentos de desfile. Ou seja, os segmentos que vão lutar por nota na avenida. E aí é o mestre de bateria, é o intérprete, é o casal do Marcelo e Porta Bandeira. Porque se são vocês que vão, com esse samba, lutar por nota na avenida, nada mais justo do que vocês participem e escolham o samba. Então todo mundo tem voz. Tem voz da direção de harmonia, tem voz do casal, tem voz da comissão de frente, tem voz do mestre de bateria. É assim que a gente faz um processo democrático. Então nós tivemos 26 jurados na semifinal, e hoje nós temos, algumas pessoas faltaram, então não foram incluídas na semifinal, como por exemplo, carnavalesco Renato Laje, e que vai estar aqui hoje, na final, julgando também. Então a gente tem hoje, se não me engano... Comissão de frente também. Comissão de frente, 31 jurados que vão escolher o samba da Portela para o carnaval de 2023, repito, de forma democrática, de forma justa, como uma forma de a gente tentar compreender aquilo que os segmentos da Portela quer, aquilo que o portelense quer. Foi assim também no ano passado, mesmo sem uma final propriamente dita. Nós tivemos o trabalho de consultar essas 30 pessoas, são os líderes de segmentos, e em cima do que elas decidiram, a gente escolheu o samba do ano passado, e vai ser assim esse ano também. Quem está escolhendo o resultado não sou eu, não é o Júnior, não é a tia Surica, quem está escolhendo esse resultado são os segmentos da Portela, aqueles que vão lutar por nota. É a maioria, no caso. Fala um pouquinho dessa relação aí pelo segundo ano, a Globo vem participando da final, na última final foi diferente, porque a gente não tinha o público, então a gente fez aquela final fechada para fazer o programa, que foi super bacana, e esse ano vai ter de novo. Quais são as alterações que a nossa disputa sofreu a partir dessa interação aí com a Globo? Alucinha, a primeira mudança é que a gente está fazendo uma final de fato, nós estamos, às vezes a gente esquece disso, mas nós estamos há dois anos sem fazer final, porque ficamos um ano sem carnaval, no segundo ano nós fizemos lives, com a participação do público bastante restrita, e fizemos a final, a escolha, melhor dizendo, no estúdio da Globo, nós anunciamos o resultado no estúdio da Globo. Dessa vez, na própria relação da Liesa com a Globo, a Liesa, de forma acertada, pediu que a gente estivesse, pediu que as escolas tivessem uma final, e que a Globo pudesse cobrir essa final também, para fazer o programa Seleção do Samba, que foi um avanço grande para a escola de samba na mídia. Então, a Globo reformulou o programa, ontem aqui, a Globo gravou com três personagens da escola, importantes, um mais antigo, um bem jovem, e outro como se fosse presente, passado e futuro. Os três sambas concorrentes foram cantados pelo Jussim, ali no meio da quadra, com a bateria pequena, muito legal. Os três sambas passaram muito bem, inclusive. Como vocês vão poder ver no programa da Globo for ao ar. E hoje nós temos a nossa final, que é uma final, como até expliquei para os segmentos da escola ainda agora, é uma final, como todos os outros anos, mas com um componente diferente, ou seja, a Globo vai filmar. Então, a gente tem que ter um controle maior sobre a presença de pessoas no palco. O resultado tem que estar, na hora do anúncio da Globo, tem que ter sigilo absoluto. Se as pessoas já souberem do resultado, perde completamente o sentido. O próprio programa... Dá surpresa também. Dá surpresa. Então, a gente quer que os próprios componentes da escola... Geralmente, a gente faz a apuração lá na sala, com as pessoas, aí todo mundo já sai dali sabendo. Dessa vez não, dessa vez a gente quer pegar todo mundo de surpresa. Você de surpresa, todo mundo de surpresa, para que a Globo tenha o seu programa da melhor forma possível. É muito importante para a gente que... Não, e consiga chegar também a pessoas que não têm a oportunidade de estar numa quadra, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje as pessoas acompanham, não estão na quadra, acompanham pela nossa live. Sim. Por várias escolas. Pioneiras! Mas tem um público, Lucinha, que é, digamos assim, fora da bolha do carnaval. Sim. De várias partes do Rio, que não estão preocupadas em assistir o carnaval agora. Mas que quando saem na Globo, pô, legal, vou saber qual é o samba da Portela. Porque ele gosta de assistir o desfile. Ele só não gosta de acompanhar o carnaval o ano todo. E o programa da Globo permite isso. Permite ir além das fronteiras do mundo do samba. Maravilha. Vamos deixar o presidente... Alguma pergunta, Márcio? Não. Satisfeito? Teve uma pergunta aqui se a Portela ia juntar os sambas. Aí a gente falou já lá atrás, mas você que está acompanhando a nossa live desde o começo já sabe a resposta do presidente. Não, e tem uma outra questão também, né? A Portela não tem essa tradição de fazer junção. A gente não tem a intenção de fazer junção mesmo. Só que agora com o programa da Globo não tem como, né? Imagina. Esse é você que arrumou uma confusão dessa, né? É, pois é. Você imagina a Globo. Ah, vamos saber qual foi o samba vencedor. Ah, não deu empate. Semana que vem a gente apresenta o samba. Deve ter visto, né? Não tem como mais. Agora tem que ser no pau mesmo. Escolheu, escolheu, acabou. Não tem essa de fazer junção, voltar na semana seguinte. Tentar amenizar. Não, vai ganhar o teu samba dele. Depois bota um pouquinho dele também, não. Não. Agora é concurso, concurso mesmo. Três na final. A gente já vinha com três na final há muito tempo. Até porque a Portela costuma premiar e continua premiando os três sambas finalistas. Mas agora tem que ser três por causa da Globo. Entendi. Então a Globo, esse programa da Globo acaba mexendo com a própria organização que as escolas tinham, com a estrutura que as escolas tinham em relação às suas disputas de samba e enredo. É isso. Bom, o show vai começar daqui a pouco. Eu já posso fazer um giro de reportagem. Porque hoje a gente está muito chique, meus amores. Hoje a gente tem repórter. Hoje a gente tem vários apresentadores, vários entrevistados. Hoje a noite vai ser incrível. Eu quero agradecer o meu presidente que deve ter um monte de coisa para fazer ainda, um monte de gente para dar atenção. Muito obrigada pela sua presença aqui. esclarecedora. É, esclarecedora. Pessoal que na live está comentando a beça, agradecer também. E, ó, já passamos no que a gente tem normalmente de gente na live. Hoje já foi tranquilamente. Show, maravilha. Quase 2 mil pessoas já junto com a gente. E eu queria aproveitar para parabenizar você, Lucinha, o Márcio. Obrigada. A nossa rainha Bianca, a equipe da Fita Amarela e todos aqueles que semanalmente, mesmo quando não pôde ser domingo, foi sexta-feira, esteve aqui levando o clima da nossa quadra para a Portela. Eu falei desde o início, né? Nós não estamos fazendo uma live. Nós estamos transmitindo o que está acontecendo na quadra. É isso. E as pessoas nem sequer notaram a diferença. Tal a forma como vocês conduziram essa disputa. lembrando, nós vamos transmitir também as nossas feijoadas até o Carnaval. E vem outras novidades ali. Quem sabe o ensaio de sexta-feira o Portela convida. Opa! Estamos conversando com a Fita Amarela. O diretor está mandando um beijo aqui para vocês e agradecendo o carinho também. Valeu, Arthur. Grande abraço, meu amigo. Tamo junto. É isso. Giro de reportagem. Vamos com a Taíse. É isso, diretor? Vamos que vamos. Boa noite a todos. Obrigada, Lucinha. Obrigada, Márcio. Bom, hoje eu estou num ponto estratégico agora, né? Que o quê? É a bateria. Eu vim aqui direto aonde? No coração da escola. E vim aqui falar com o Guilherme, que é ritmista. Guilherme, ritmista há quanto tempo? Há 10 anos na Portela. Cheguei aqui em 2013. Cheguei, vai ficar um mês só. Aí acabou que eu fui me apaixonando pela escola, fui me apaixonando pela escola, comecei a conhecer o Brasil, né? Por essa escola maravilhosa. E graças a Deus estou aí até hoje celebrando esse centenário. Lindo, maravilhoso. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Como é que vocês se preparam para a final, né? Ainda mais essa final, que é a final do centenário, esperada por todos os portoelenses e todos os brasileiros sambistas, né? Eu falo que a final é um desfile, né? É porque a gente fica ansioso, a gente fica querendo saber como é que vai ser o resultado, a gente fica querendo saber o que o pessoal daqui de fora que não está na bateria vai achar. Então, assim, para mim, a final de samba é a mesma coisa que o desfile. Sempre dá aquele fuso na barriga. A gente quer, a gente prefere. Eu sempre falo que o melhor samba é o melhor samba para a escola, não para bateria, não para velha guarda, é o melhor samba para a escola. Então, assim, que vença o melhor, né? Mas antes disso, a gente tem que tomar nossa cerveja aqui. Não tem como, né? Tem que comer nosso churrasquinho, que é para tentar mandar um friozinho na barriga embora, mas geralmente não dá. Quando dá 5, 6 horas da manhã que começa a ver o resultado, é a hora que começa a dar aquele negócio na barriga aí. É complicado, mas graças a Deus, tudo bem, vamos embora. Mais uma final, sem estresse. Vamos embora, portela. Centenário. Obrigada, Guilherme. Bom, agora a gente vai mostrar só um pouquinho do que rola aqui na parte da bateria. Vem aqui, rapidinho. Olha isso, gente. churrasco aqui. E vem cá. Deixa eu perguntar. Vou estar aqui com o Guilherme Navidinho. Vocês comem isso tudo? A metade. A outra metade, a gente junta, leva para a marmita, entendeu? O churrasco, tem que ter um dos ossos em casa. O que é? Aquele arrozinho, aquela farofa, entendeu? Aí a gente pega um pouquinho de cada coisa, aí dá a bolha da semana. É isso aí, gente. Conto com vocês do estúdio. Lucinha, Márcio. Valeu, Thaís. Legal aí o churrasco, comeram solto na final. Eu amei que a Thaís chamou Lúcia de Guilherme. Eu nem sabia que o nome dele era Guilherme. Ô, Lúcia. Cadê? Não usou o nome artístico? Bom, Lucinha, eu acho que agora vai começar o show da Nilce. Vai. Então a gente vai passar lá para o palco para vocês acompanharem esse show. Junto ao Boca. Boca já está aí, já está falando. E daqui a pouco a gente volta, né? Isso. É isso, diretor? Lembrando que é um show que promete muitas emoções. Você que é portelense vai chorar junto comigo, hein? Com certeza. Vamos lá. Vamos curtir um pouquinho agora o show da Nilce Fran. Muito boa noite aos meus queridos, meus queridos destaques. Muito boa noite, minha querida aula de compositores. Muito boa noite. Essa rapaziada que é responsável pela paz e pela tranquilidade em nossa quadra. muito boa noite à rapaziada da segurança. Muito boa noite aos meus queridos, minhas queridas passistas. E um boa noite muito carinhoso a esses meninos e essas meninas da cozinha. Responsável pelo nosso wing, pelo nosso batuque, pelo nosso balacubaco. Boa noite, Bateria da Portela. E um boa noite muito especial a você que está vindo pela primeira vez à Portela. Passada da Portela à sua casa. e queria mandar uma boa noite também a toda a imprensa escrita, falada e televisada aqui hoje que está dando aquela cobertura na nossa grande finalíssima. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos os camarotes aí da nossa presidência. Muito boa noite, boa noite, boa noite às nossas músicas. Muito boa noite à nossa rainha de bateria, Nilce Fran. Boa noite. 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 Quero aqui registrar e agradecer a presença da comissão da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Obrigado aí pela presença, pelo carinho a todos vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Machini, o síndico da Passarela. Valeu pela presença, pelo carinho. Tamo junto. É só susto. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. É uma data muito importante para a nossa escola, que é o dia da escolha do nosso hino. O que quem vença o melhor e a escola abraça da melhor maneira possível, que é o nosso centenário. Então nós temos tudo o que tem direito. Um bom samba, uma boa harmonia, uma boa porta-bandeira imensal, uma boa bateria, tudo bom. Não podemos fraquejar em nada para que 2023 seja o 23º título da escola. Bom, para quem não sabe, o Jerônimo é um dos ícones aqui da Portela. Eu só vou perguntar aqui, quantos anos mesmo de Portela? 67. Olha, eu sei de uma história do seu Jerônimo, que eu quero que ele conte aqui para a gente, só um pouquinho, como é que foi a estreia dele aqui na Portela, o primeiro desfile dele. Você já soube? Olha, o primeiro desfile foi muito importante. Eu nunca vou esquecer, era menino mesmo, criança, mas não esqueço. Tinha um senhor que era responsável pela documentação das crianças. Ele que levava a documentação para a Avenida, por causa de cidades menores. Só que quando deu a hora da Portela entrar, quando procurar ele, documentação, cadê os documentos? Ficou em casa. E ele bebia um pouquinho? Aí o que acontece? Antigamente, na cidade menor, não tinha aquele prédio ali, na cidade menor. Tinha um ônibus que ficava ali. Recolhia as crianças e botava naquele ônibus. Só que no trajeto de ir para o ônibus, eu não fui. Antigamente, as roupas de escola de samba, as mulheres principalmente, era dama antiga, roupa rodada. Então, o que aconteceu? A minha mãe foi, me pegou, me botou em barra da saia. Eu fui ela andando comigo devagar, aquela coisa, eu em barra da saia. Quando chegou um certo trecho da avenida, um bom pedaço da avenida, aí eu saí, já não tinha mais. Na cidade menor, aí eu desfilei, gente. Essa é uma das muitas histórias que o Jerônimo em patrocínio tem. Atenção para o Renato. Jerônimo, muito obrigada. Uma festa linda aí para todos vocês. Obrigado a vocês. E vamos aguardar o resultado. Vai ser o melhor possível, vocês vão gostar. Obrigada, Jerônimo. Bom, daqui a pouco eu volto mais com algum ícone aí daqui da Portela para vocês. Não, não, só quero um só. Ei, 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 ei. Alô. Atenção, Nil, por gentileza ao palco. Atenção, Nil, por gentileza ao palco. Atenção, Nil, por gentileza ao palco. Olá. 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 Boa noite, Portela. A palavra Egungu designa, ao mesmo tempo, um orixá. O conjunto dos ancestrais masculinos da humanidade e o conjunto dos ancestrais masculinos de uma família é derivado de Egungu, que significa osso ou esqueleto. No entanto, enquanto por Egungu se entende um ancestral em particular, um antepassado jaído, habitante do Orum, que pode se manifestar no Aie. Egungu ou Baba Egungu designa toda uma coletividade de seres veneráveis. Os ancestrais permanecem junto a seus descendentes e interferem em todos os âmbitos da vida pessoal e familiar de cada um deles, apaziguando ânimos, atenuando discórdias, estimulando a solidariedade, o espírito de unidade e a harmonia, renovando a energia exigida para o trabalho e interferindo em questões de ameaça de desagregação familiar, em casos de disputas e problemas de heranças. O culto a Egungu possui, entre outros, o objetivo de corrigir efeitos de uma herança de caráter espiritual que reflete em desequilíbrio de toda a ordem. Salve Egungu, salve Baba, salve o Aie. Salve Egungu, 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 salve o Aie. Calve Egungu, salve o Aie. Mário, Mário, Mário Mário, Mário Mário, Mário 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Hortela, o mundo azul e branco que o Deus negro fez nascer. E Paulo Benjamin de Oliveira fez este mundo crescer. Era o início da década de 1920, quando cheguei ao Vale do Rio das Pedras, na localidade há pouco tempo conhecida como Oswaldo Cruz. Desembarquei de um trem vindo da saúde, acompanhado de minha mãe e minha irmã. Eu ainda não sabia, mas trazia comigo uma missão. Um propósito que se iniciava ali, nas terras do antigo engenho do senhor Miguel Gonçalves Portela. Mas que não conheceria os limites geralmente impostos pelo tempo e pelo espaço. Seria algo perene e mortal, como parecia ser a alegria nas concorridas festas de Dona Esther. Onde entendi que deveria levar o samba e a cultura popular a um patamar jamais alcançado. Então, com as graças de Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião, ou como que... Onde entendi que deveria levar o samba e a cultura popular a um patamar jamais alcançado. Onde entendi que deveria levar o samba e a cultura popular a um patamar jamais alcançado. Obrigada. 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 Não, não basta ter inspiração, não basta fazer uma linda canção Pra cantar samba se precisa muito mais Samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos mesais Por isso eu agradeço a saudade em meu peito Que venho acalentando o meu sonho desfeito Jardim do passado, flores mortas pelo chão Pétalas, semente de paixão Jardim do passado, flores mortas pelo chão Pétalas, semente de paixão Pétalas, semente de paixão Alô Para além do luar, onde moram as estrelas E a gente fica lembrar Vendo o céu clarear Sabia que falta faz sua alegria Sem você Sem você Meu canto agora é só Melancolia Melancolia Sabia Sabia Que falta faz sua Boa Meu sabiá Adeus Meu sabiá Até um dia Adeus 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 Portela, eu às vezes meditando Quase acabo até chorando E nem posso me lembrar Seus livros têm tantas páginas belas Se eu for falar da Portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola Velhos tempos de apogeu O Estácio de Ismael Dizendo que o samba era seu Em Oswaldo Cruz Bem perto de Madureira Todos só falavam Paulo, Benjamim de Oliveira Paulo e Cláudio Honor Quando chegavam Na roda do samba abafavam Todos corriam pra ver Pra ver Se não me falha a memória O livro da nossa história Tem conquistas a valer Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da Portela Hoje eu não vou terminar Se eu for falar da Portela Hoje eu não vou terminar Nasci no samba E não samba eu ir de morrer Aplausos 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 Mas é melhor respeitar Nessa viagem mais uma estrela Que vai brilhar no pavilhão de Madureira Na paz do Senhor Porque o sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Porque o sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural em sua poesia O povo lhe faz imortal Porque o sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal, me diz por quê O sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural, me sua poesia E o povo lhe faz imortal Onde houver tristeza, que seja bonita E tristeza feia, o poeta não gosta O surdo marcando ao som da cuica Viola pergunta, mas não tem resposta Quem reza por mim, que o faça sambando Porque o bom samba é forma de oração Partideiro só grata versando Tomando com amor, batida de limão Na paz do Senhor Porque o sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural, me sua poesia E o povo lhe faz imortal Porque o sambista não precisa ser membro da academia Só ser natural em sua poesia E o povo lhe faz imortal Oh, majestade do samba Chegou! Chegou! Oh, majestade Oh, majestade do samba E o orgulho maior É a tua bandeira, chegou minha portela Meu eterno amor, a luz de Oswaldo Cruz Brilha a portela Doze cavaleiros se uniram Lendas de um povo europeu Reitiços e sérios de magia A lua vem beijar ao astro rei A noite se encontra com o dia Lágrimas nos olhos do imperador Rainha, o palácio da saudade Mãe, África negra, o amor dos almas Liberdade, meu coração É gato, é filho Meu canto tem gaís, é brasileiro Meu coração, meu coração É gás, é filho desse chão Meu canto tem gaís, é brasileiro Da natureza e miscigenação Quero ouvir Lidos temas De amor Na união da família Momentos que o vento levou O homem O homem Tem que usar a consciência As maravilhas, a ciência Para viver em harmonia Vem recordar Vem recordar Lanchos, blocos e cordões Os mascarados nos salões As fantasias do municipal Embarque nesse cana é carnaval Quero ouvir Se eu for falar Lá vem, lá vem Oh, majestade do samba Eu orgulho o maior Chegou minha portela Meu eterno amor A luz de Oswaldo Cruz e Madureira Oh, majestade, oh, majestade do samba Eu orgulho o maior Chegou, chegou minha portela Meu eterno amor E Madureira Madureira Pela porta aberta De um coração descuidado Entrou um amor em hora e seta Que nunca deveria ter entrado Chegou Chegou E saiu Bateu a porta do meu coração E nunca mais Se abriu E por isso Por isso A nostalgia Tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz Acabe com ela e vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar A Portela, Portela É ela Novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e abriu meu coração Para a Portela entrar O samba fez milagre e abriu meu coração Para a Portela entrar Pela Porta aberta Coração descuidado Entrou um amor melhor e certa Coração descuidado Coração descuidado Coração descuidado Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz Acabe com ela e vem comigo conhecer A Portela, Portela A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar A Portela, Portela Uma corrente faz uma corrente e faz a gente sem querer sambar É ela, é ela O novo amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e abriu meu coração Para a Portela, Portela Para a Portela, Portela, Portela Entrar pela Portela, Portela O samba fez milagre e abriu meu coração Chegou, tomou conta da casa Aves do que bem disse e saiu Bateu a porta do meu coração E nunca mais se abriu E por isso, por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que tanta tristeza, rapaz Acabe com ela e vem comigo conhecer A Portela, Portela Fenômeno que não se pode explicar Portela, Portela Uma corrente faz uma corrente e faz a gente sem querer sambar E aí? É ela, é ela O grande amor a quem eu quero agora me entregar O samba fez milagre e abriu meu coração Para a Portela, Portela Para a Portela, Portela O samba fez milagre e reabriu meu coração Para a Portela, Portela Bate palma aí, galera Alô, Nilce e Fran Pessoal, queria que vocês aplaudissem muito A vovô, a vovô Vral Bate palma para a Nilce e Fran A Nilce e Fran, nossa diretora artística Sempre faz os shows da Portela na final Responsável pelo elenco show da Portela Nas apresentações E mais uma vez deu um show Parabéns, Nilce Obrigado Obrigado, Portela Obrigado a minha diretoria Meu presidente Fábio Pavão Meu vice-presidente, júnior diretoria Harmonia, Tabajara, Rainha Todas as pessoas Meus respeito A todos os presentes Elmo, Alieza Enfim, obrigado pela confiança A palavra é essa É de confiança Rumo Ao melhor desfile Que a Portela já fez na vida Aplausos aos centenários da Portela Vamos aplaudir também, por favor Jerônimo e Vilma Nascimento Cisne da Passarela Grandes nomes da história da Portela E do Carnaval Gente Boa noite Bom dia a todos É uma emoção muito grande Vem a nossa casa cheia Todo mundo brincando Esperando a hora De cantar o nosso hino Que vai ser o melhor possível E vocês vão gostar E o Carnaval de 2023 está chegando Será a 23ª nossa Vamos cair dentro, gente Harmonia Comunidade Bateria Mestre Sile Porta Bandeira Todos os segmentos O momento será nosso É 100 anos de Portela Não é brinquedo não, hein Beleza, gente Ó Tem muita coisa aí Nessa foi a primeira parte do show Agora vem a segunda parte Com sambas e enredos Inesquecíveis Que vocês vão dançar muito Tabajara do samba Faz barulho pra Mestre Nilo Sérgio Nota 50 É contigo, Nilo É É É É É É É Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 E de novo Se inscreva no canal E de novo 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 E o E de novo 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 E como E de novo 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 E do E de novo E de novo E do E de novo 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 E do E de novo 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 E da E de novo 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 E a gente está em busca E de novo 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 E foi uma E de novo 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 Eu tô aqui no tambor, é travoada Acima desse manto não existe nada Está no sul do céu, está no sul do mar Fortela, o infinito é o teu lugar Eu tô aqui no tambor, é travoada Acima desse manto não existe nada Está no sul do céu, está no sul do mar Fortela, o infinito é o teu lugar Esse foi sonho meu, mas eu me pus a voar Sobre as estrelas do céu, sobre a espuma do mar Deixei os olhos pra ver a poesia vai ser aquarela O grande amor, é o grande amor Era a morte dela, ainda estava lá O meu coração, deixei os meus sonhos na mesma estação O tempo corteja, é o manto real Teu segredo é vencer e morrer Ora,'iê, eu, que ela é conceição Que na flecha de onde é que assentou Sebastião Ora,'iê, eu, que ela é conceição Que na flecha de onde é que assentou Sebastião Peguei um pouco do cetim, o que desde azul celestial Assim aprendi a fazer carnaval Quando esse fogo se senti Veja o vento Era poesia em nascimento Não sei se foi maravilha no mar Ou um conto de areia Com que clarear meu conheço No cantar de uma sereia Madureira, iaia A Bahia chamou Tem reza de nova do Santo do Sul Meu protetor Mortela Tua águia redentora Na oitava das pastora Mas parece consciência Passa esse rio, mas não passa o meu amor Cantarei de onde for Assino o portelo e insistir em virar Pelo chão e do tambor É trovoada Acima desse manto não existe nada Está no azul do céu Está no azul do mar Fortela O infinito é o teu lugar O infinito é o teu lugar Deixei os olhos pra ver A poesia nascer aquarela O grande amor O grande amor O grande amor Está indo instalar O meu coração Deixei os meus sonhos na mesma estação O tempo goteja Teu manto real Teu segredo em ser imortal O grande amor O grande amor O grande amor O grande amor Era poesia Era poesia em nascimento Não sei se foi Maravilha do mar O grande amor O grande amor O grande amor Eu nasceria esse rio Eu ando aqui Mas não passa o meu amor Mas não passa o meu amor Eu ando aqui do tambor É trovoada Acima desse manto não existe nada Está no azul do céu, está no azul do mar Portela, o infinito é o teu lugar Eu tô aqui do tambor, é trolada Acima desse mato não existe nada Está no azul do céu, está no azul do mar Portela, o infinito é o teu lugar Eu tô aqui do tambor E vamos ao terceiro e último samba a se apresentar nessa noite O opositores vão ter o primeiro É, bebê O palco tá pegando o furo hoje Esse foi o segundo samba da noite Samba da Mariene de Castro, Marcelo Lepiani, David Gonçalves, Lico Monteiro, Leandro Tomás e Leandro Reis Tá, meus amores E a galera aqui do chat do YouTube Como é que tá? Deixa a sua opinião aí, o que você achou do samba? O que você gostou da apresentação? A gente tá com a Thaís A Thaís vai mostrar pra gente detalhes da nossa quadra Vão um pouquinho lá na quadra, gente Oi, Lucinha, oi, Bianca Bom, tô aqui com a Tia Jani Coordenadora da ala de Baianos Tia Jani, qual é a emoção de estar aqui na final do centenário? A emoção é tudo Porque, graças a Deus Eu nasci na Portela Eu nasci no Oswaldo Cruz E a minha família Toda portelense Minha mãe Meus filhos, meus netos Meu pai também Que veio lá do Salgueiro Natal Graças a Deus A Portela tá feliz, tá tranquila E é isso, vamos ver Vença o melhor pra nossa escola A Portela Bom, agora eu vou perguntar à senhora Quem é a ideia desses figurinos maravilhosos? Vem aqui, vem aqui Olha isso, gente Todas as ideias são dela Em prol da Portela Ela pensa 23 horas do dia Na Portela No bem-estar da Portela E no sucesso da ala das Baianas da Portela Bom, olha aí Toda criação, toda inovação Nós somos uma ala de Baiana Que Deus temos nossa característica Tudo criação dela Ela pensa, ela estrutura Pra gente sempre aparecer assim Inovando e maravilhosas Em prol da Portela É isso aí E aí, Tia Jane De onde sai tanta criatividade? Não Eu tenho uma história genuína de Baiana Porque eu vou falar hoje Que a Portela fala pouco A minha madrinha, Jurema Araújo do Santo Era prima do Natal E cunhada do Paulo da Portela Então, eu herdei a Baiana da minha madrinha Porque minha mãe foi a primeira passista da Portela Que entregou os tamanhos com a nega Pelé Minha mãe não vou falar A gente lá de casa O que eu quero pra mim Eu quero pra minhas Baianas Eu quero o que pra mim? Ficar linda, bonita E quero a minha baiana Graças a Deus Estamos aqui, né? Ah, e tá representando muito bem Modéstia a parte, né, gente? Agora eu vou mostrar Que eu não sou boba Nem nada E ganhei um farnelzinho aqui Da aula de Baianas Muito obrigada Além de lindas, né? Elas também dão comida pra gente Fala aí, Bianca Que Lúcia Tá aí, você é maravilhosa Tá aí aproveitando os quitutes das Baianas Pode trazer pra gente aqui também, viu? Por favor O negócio lá é pesado, Lúcia Entendeu? O quê? Elas trazem tudo que tem direito Comida de barra Peixe frito Camarão Eu passo assim, ó Não, tia Não dá pra comer Regime, né? A gente tá num tal de um regime, tia Que é uma loucura Porque tu sai daqui e só Jesus Nossa Senhora Olha, eu quero mandar um beijo, Lúcia Rapidinho Até me perdi Ela tá xuxa a beça Ana Paula Aquino Que foi Nossa passista da minha época Aí, né? Hoje tinha várias passistas da minha época Tem um monte aí Foi maravilhoso Final de samba vem geral, né? Eu vi as meninas com os vestidinhos Ah, daquela época Nem tem mais Mas era Eu tinha todos aqueles ali É maravilhoso isso Bacana também que a gente recebeu a corte aqui As meninas maravilhosas As duas Aliás, as três já desfilaram na Portela, né? Na comissão A Deiziane com o passista Luara E a Thay As duas já desfilaram E a Thay e a Deiziane E a Luara na comissão Luara esse ano volta pra nossa comissão A Thay também Ah, é? É Tá, meu bem Essa é a Portela, né? Bagunça não Curte do carnaval, né, meu amor? Direto do cortejo real Para a comissão de frente da Portela Centenário, né, amiga? Trazer a mulher de volta Eu acho que a gente só trouxe 2019, não foi? 2020 não teve Não sei Acho que foi, sim 2019 foi Que foi a Foi a Isençãs, né? Mas tinha as meninas também, 20 Tinha, 20 Tinha algumas poucas, mas tinha Mas Agora tá misturado Agora 22 não teve E agora voltou A Ana Paula mandou beijo aqui Falou que te ama Tá emocionada Marcelo Fabiano Robertinho Dória Henrique Coelho Joana Cássio de Campos Olha A nossa live hoje Sem dúvida Maior audiência O pessoal tá muito comentando Lá no meu país Twitter Final da Portela Tem um povo aqui Muita gente comentando Falando da Da final O pessoal tá falando Seu samba e tal Cada um puxando a sardinha Pro seu lado, né? E tá difícil, viu, gente? Não tem nada ganho aqui O povo fala, né? O povo gosta de falar, né? Ah, já resolveu Não tem nada resolvido aqui, não Tá todo mundo assim, ó Não, acho que se tivesse Seria até mais fácil Já para pra pensar Verdade Né? Não ia ter tanto problema Pra gente, né? No fundo, não No fundo, não Acho que essa foi melhor Porque às vezes a gente vai Pra final e já tem Um samba Que é o samba Que todo mundo gosta Vários anos foram assim, né? Tocava um samba E arrepiava todo mundo E todo mundo falou assim Qual o teu samba? Ah, o samba do fulano Ah, o meu também Acabou Esse ano é problema E esse ano a gente tem Três sambas Não, na verdade Nós tivemos muitos sambas bons Sim Que infelizmente Não chegaram na final Porque é normal Só pode chegar a três Mas Mas samba enredo Vamos ver se vai virar o CD Aquela história do CD aí É, eu ia perguntar Pro Pavão aqui Até esqueci, cara E assim Vamos ver, né? Três sambas incríveis A gente tá muito feliz Assim, é um problema Mas é um problema gostoso Eu vi muita gente Ai, hoje eu gosto desse Aí depois Ai, gostei mais do outro Acho que essa foi a constante Aqui na história da Portela E tem a galera que tá em casa também, né? Porque às vezes O que a pessoa vê de casa E o que a pessoa vê aqui na quadra São coisas diferentes, né? Então assim É muito doido isso Inclusive a gente quer mandar um beijo também Pra todos os compositores Em especial aqui pro Camarão Neto também Que tá aqui com a gente Que tá aqui mandando mensagem Mas assim Vários compositores que Mesmo depois que o samba saiu E tal Falaram Ah, foi lindo Eu fiquei emocionada De participar da disputa Da Portela do Centenário E é isso, gente Sobraram três sambas aqui São os finalistas São sambas incríveis Maravilhosos E a gente tem certeza Que a maioria Vai escolher o melhor pra Portela E não tá fácil, né? Não tá fácil Porque tem o Camarão Que faz parte aqui Tá todo ano com a gente Trabalhando Desde menininho Eu amo o diretor Ele fica Ele fica dando palpite O diretor falou Que gostava muito do samba do Camarão Eu também gostava Eu também gostava E aí a gente também Eu confessava E aí pra gente É uma situação às vezes ruim Porque a gente vê Um amigo também saindo Então a gente acaba Olha, vários sambas Inclusive Que eu gostava muito E que eu vou continuar ouvindo De vez em quando Em casa também Não, eu acho que vai virar O top 10, entendeu? Do CD É, Pavão Faz o CDzinho pra gente Por favor CDzinho, pá Com gravação Da fita amarela Ó, 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 ó Eu acho que vale, hein? O fita amarela já tá aqui, ó Já tá aqui, ó No nosso ouvido Dizendo que topa E todos os compositores Também que estavam aqui Que a gente perguntou Falaram que topavam também Sim Né? Então é Você tá tão bonita, rainha A minha rainha tá de olho É verde Eu até cheguei Esqueci meu chapéu Que eu dei ela sentada É, é um negócio verde Ah, um negócio de uma bilha Com o olho verde aqui, gente Ó lá, gente Dá um close Dá um close na rainha Print, print É, sentiu a pressão? É, meu bem Tudo o que é que uma águia não faz, né, gente? Tudo pela águia É muito amor mesmo Eu hoje falo assim Gente, quem inventou esse negócio de amor, hein? Quem inventou? Porque é uma coisa louca, né? Só o portelense sabe Eu acho que toda escola tem isso, né? Tem o seu fã-clube apaixonado Mas ser Portela é muito diferente, né? Olha o Gustavo Que engraçado No Twitter ele falou Eu tô velho A última vez que eu fiquei acordado assim Foi justamente no carnaval em abril Mas vamos que vamos Final da Portela É isso Hashtag final da Portela Faz teu comentário no meu país Twitter E eu vou comentar aqui pra vocês O comentário que você comentar aí Nossa Nossa Você viu, Bianca? Arrasei Ela falou, falou Deixa eu pegar minha colinha Foi, mas você viu que eu fui até o final, né, diretor? Aqui, ó Hashtag sou Madu Madueira Shopping Um dos nossos patrocinadores Agora a gente tem uma cola pra falar dos nossos patrocinadores Madueira Shopping O Ferdi O Ferdi Ousadia Ousadia Martinelli Móveis Banco Pan Camarote da Portela Você já comprou seu camarote da Portela? Já garantiu Um dos melhores camarotes da Sapucaí E tá todo mundo lá, né? É, vai abrir a venda mês que vem Já falei isso aqui mais cedo Mês que vem vai abrir a venda Eu falei pro pessoal juntar aquela graninha É Parcela, bonitinho Quem não pode Quem pode dar vista, entendeu? O negócio é todo mundo ir Centenário da Portela Não é sempre que tem, não E falando em compras e afins Lembrando que aqui tem o QR Code Tem promoção hoje? Tem Vinte por cento de desconto Dá uma torfiada, minha rainha Ah Vinte Aqui é assim, ó Uma vai, pá, a outra vem E tá tudo certo, opa Terceiro samba da noite Vanderlei Monteiro, Vinícius Ferreira Rafael Gigante Edmar Júnior, Bira e Marcelão Vamos ao palco Ai meu coração Transcafura Provenha Guarda Clonestinilo, outra bachada do samba Alô, Osvaldo Cruz e Madureira Alô, Portela Vamos lá A hora é essa Eu quero a maçã Portela e se cantando Faz o que nunca Obrigado meu Deus Minha escola E sua felicidade Vem comigo Vem comigo Vem comigo Portela A hora é essa Lá, 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 A velha linhagem, a benção monarco O céu de madureira é mais bonito Cavaco e viola A velha linhagem, a benção monarco Pra essa homenagem Oh, que prazer, prazer Ali, pelas bandas de Osvaldo Cruz Nosso mundo azul ganha vez E aquela missão nos conduz E aí? Eu, no linho, no pano, pescoço ocupado Vencemos, mesmo marginalizados A nobreza desfila a humildade Natal nos guiou Que o águia, a majestade Abre a roda, malandro, que o samba chegou Andei na rapa, também já subiu o perdão A cunaíla falou Que as maravilhas do mar A brisa me levou Educa-se de glórias que encandeia A vaidade é o conto de areia Eu vim me apresentar E lendas, lendas e mistério de um amor Casa onde mora a poesia Clara como a luz de um esplendor E aí? E aí? Viva esse sonho genuíno De fazer valer o nosso legado Veja o futuro mais lindo Nas mãos de quem sabe o valor Se é Portela! É tanto mais Mais pra ouvir! Mais pra ouvir! O Sérgio Madureira é mais positivo Te amo Portela! Além de mim Mais pra ouvir! Mais pra ouvir! Prazer! Novamente encontrar vocês Ali pela banda de Oswaldo Cruz Nosso mundo azul é a vez Aquela missão nos conduz Eu, o filho Caetano No linho, no pano Escoço ocupado Venceremos Mesmo marginalizados Meu olhar viu a porta A nobreza A nobreza A nobreza Desfila a humildade Natal nos guiou Teu águia A majestade Abre a porta Amaral do que o Samba Que o Samba chegou A bandeira lá Para a câmera Subiu Pelou A Cunhaima falou Que a maravilha do mar A brisa me errou Eis um Brasil de lojas Que lhe cadeia A vaidade é um ponto de areia Eu vim me apresentar Seja o momento E lembra-se Lembra-se Listerio de horror Casa onde mora a poesia Clara como a luz De hoje Sem anos Dessa nossa profecia Viva esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Desde o futuro mais lindo A noite sem sabe O valor do passado Se poder é tanto mais Que negável explicação Basta ouvir os baluantes Pra chorar Que emoção Capaz de violar A velha linhagem Abenço ao monarco Não é sobrenagem O ser de Madureira É mais bonito Diego Portela Além dos meninos Capaz de violar A velha linhagem Abenço ao monarco É com homenagem O ser de Madureira É mais bonito Diego Portela Além dos meninos Prazer Novamente contra você Aí pela igreja De Valdo Cruz Vamos lá Nosso mundo azul Vem a ver Aquela missão Nos contou Eu O filho caidano Do lindo pano Desconso ocupado Vem tempos Verbo marginalizado Meu olhar Meu olhar viu a porta A domíncia A domíncia Desfila a humildade Natal nos guiou Eu Águia A marcha Espada Águia Roda Margarando que o Salva Que o salva chegou A deina da pata Aveira Subiu pelo Papu Naíma Falou Que a maravilha Do mar A brisa Me levou És um Brasil De glórias Que cadeia A vaidade É um conto De areia Eu vi me apresentar Deixar a portela Amazada De lendas, lendas de mistérios de amor Cada hora, poesia, trará como a luz de um herdeiro Senhado dessa nossa profecia, vivam esses sonhos genuíno De fazer valer nosso legado, deixa o futuro mais lindo É bom de quem sabe o valor do passado Porque ela é tanto mais que indiretada explicação Basta ouvir os palo a ti, pra chorar de emoção Cabaco, 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 cabaco A velha liagem, abenço o contato, é sobrenagem O seu de Madureira é mais bonito, te amo porque ela além de mim Cabaco, 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 cabaco A velha liagem, abenço o contato, é sobrenagem O seu de Madureira é mais bonito, te amo porque ela além de mim Prazer, prazer, novamente encontrar vocês Ali pelas bandas de Osvaldo Cruz Nosso mundo, nosso ganha-fei Aquela missão nos contou Eu, o filho de Caetano, do lindo pano Vencemos, vencemos, vencemos Vencemos, mesmo parte de Natal e Salud Meu olhar viu a porta-bandeira A nobreza de espiralidade Natal nos guiou, deu águia A majestade, abre a roda para o que o Senhor chegou Vencemos, 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 vencemos A cura e masalou, caiu maravilhas do mar A brisa brilhou Vencemos, o brasil de glórias que enganeia A vaidade é o porto de areia Eu vim apresentar Deixa a fortela passar Lendas, lendas de mistério e do amor O cara olha embora a poesia Clara como a luz do empreendor Cem anos nessa nossa profecia Viva esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Veja o futuro mais vivo Nas mãos de quem sabe o valor Ser tão velho é tanto mais Que nem dava explicação Mas tô ouvindo os baluantes Pra chorar de emoção Caval de viola, a velha liagem Abenção, monarco, não é só homenagem O céu de Madureira é o mais bonito Te amo, portela, além dos primeiros Caval de viola, a velha liagem Abenção, monarco, não é só homenagem O céu de Madureira é o mais bonito Te amo, portela, além dos primeiros Que prazer, prazer Novamente encontrar você Ali pela banda de Oswaldo Cruz Nosso mundo azul ganha bem Aquela missão do sofrer O filho e traitano O filho e traitano Lulinho no pano Esforço ocupado Descemos, mesmo a gente A honra, meu olhar Deu a porta, a bandeira A pobreza, a esquerda, a humildade Já tá nos guiou Deu a área A majestade Abre a roda, a maré do cruzão A baixista, o meu cheiro Andei da lava, também já subiu o ferro Bacunaíba falou É maravilha do mar A brisa me levou Desde o Brasil de horas que encandeia A baída É um banto de areia Eu vim me apresentar Deixa a bordela passar E lembras, lendas de mistérios de amor Cada noite morra a poesia Clara como a luz do esplendor Ceiando dessa nossa profecia Vivam esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Deixa o futuro vazio Tá bom de quem sabe o valor Se for velha é tanto É tanto mais Que nem cada explicação Basta ouvir os baluantes Pra chorar de emoção Catar de viola A velha é linhagem A benção, monaco É soberana O céu, o céu de Madureira é mais bonito Te amo por terra Ale Acabar, 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 acabar Eu, o Filho e Caetano E o Filho e o Tupano Vencemos, vencemos Meu olhar, meu olhar A nobreza Natal nos guiou Abre a guarda, não lembro que o Seba chegou A cunaíma falou Esse o Brasil, esse o Brasil A vaidade é um conto de areia Lendas e mistérios Viva esse sonho, viva esse sonho genuíno De fazer valer Zé Portela, Zé Portela Vamos lá Basta ouvir os maluates A chorar Galvão, que vem falar A velha linhagem O céu Oh, que pra que viola O céu O céu Oh, que prazer Ali, logo ali Vencemos, vencemos Natal nos guiou A brisa A brisa Que eu Eis um Brasil A vaidade A vaidade E eu vim me apresentar E aí Lendas Oh Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva essa homenagem Viva esse sonho genuíno De fazer mal é nosso legado Viva esse sonho genuíno 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 Viva essa homenagem Viva esse sonho genuíno 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 casa tá aí, colocando os seus sambas, elogiando os três sambas finalistas, isso é muito importante eu acho que o portelense, portelense verdadeiro apaixonado, fanatico.com.br é aquele portelense que vai cantar qualquer samba sabe, são três sambas incríveis, lindos e calma aí, Lucinha falando, você tá chegando na harmonia, voltou? calma aí, vai lá voltar rapidinho, tá, calma aí dá licença, gente. Não, você vai, você já tá no pensamento tá, então ó, vieram aqui, vem aqui rapidinho, hein, meninas, massa que tava com vocês Lucinha vai votar vem aqui, servo nossos harmonia responsáveis né, por tá pegando nosso voto e aí, como é que tá, você depois saiu daqui nossa, pegou fogo, hein pegou fogo, Bianca tá muito difícil muito difícil, coração a mil muito samba bom já imaginou a portela com esse, um desses três sambas passando na avenida? nossa, mãe nós vamos brincar a verdade é essa, nós vamos brincar, né deixa a portela passar, né é isso, né aí, ó, Lucinha já votou agora sou eu, calma aí segura aqui, Lucinha é, gente foi difícil, viu mas tá aí, tá votado Bianca vai votar também e a gente tá aqui no Twitter meu país no, ó, todo mundo todo mundo mandando mensagem Serginho Procopio mandou mensagem é, o povo no Twitter falando aqui o que que o cara falou eu não entendi gente ai, meu Deus a cara da Lucinha depois da apresentação do Samba 3 tá difícil de escolher tá difícil de escolher, gente beijo, meninos obrigada vocês arrasam ó, levem isso com segurança hein, com carinho é isso aí gente que jornada, né Bianca a disputa da portela é uma disputa longa né, não foi uma disputa rapidinha tem escola que faz quatro apresentações e a disputa da portela foi uma disputa longa a gente se apaixonou por vários sambas trocou de samba no meio do caminho voltou pra outro foi pra cá foi pra lá é eu acho que assim sobretudo o respeito a portela o respeito a tradição da nossa escola e o carinho e o cuidado com o centenário né, Bianca porque assim não é fácil tá então assim a gente aproveita antes de sair o samba campeão inclusive pra pedir que as pessoas tenham respeito acima de tudo porque respeito é bom e todo mundo gosta ah, não foi um samba não foi outro o que é importante que vocês saibam é que aqui foi escolhido será escolhido o samba da maioria esse é o fato tá então assim é muito chato desagradável pra gente que é da escola acabar lendo né vendo os comentários negativos que toda disputa tem né conversa de sambista é samba a gente fala mesmo a gente entende mas a gente pede sobretudo o respeito né, Bianca com certeza e várias pessoas questionaram isso mas a Portela é uma democracia né então todos nós votamos todos os segmentos votam e isso é importante isso não existe em todas as escolas né ele quer ouvir realmente a voz dos segmentos que vão dançar que vão levar que vão executar esse samba na avenida tanto a Lucinha e o Marlon quanto eu quanto o Nilo e ou todos os segmentos também então eu acho que isso é muito importante e nos faz nos sentir importante também então obrigada direção pela confiança né não é só os nossos votos é de todos de todos os segmentos das escolas então é é um voto democrático aonde a gente tem que respeitar o Pavão passou aqui o Pavão passou aqui mais cedo e ele disse que 32 pessoas se não me engano vão votar hoje é isso né sobre isso Portela é sempre a frente né a frente de tudo trazendo a verdade então a gente quando vem falar com vocês aqui eu acho que se fosse uma coisa que fosse fechada né não estaria gravando não estaria passando não estaria fazendo vocês perderem o seu tempo tá gente ó vamos lá na Thaísa rapidinho que ela tá com mais um Portelense aí na quadra boa noite boa noite não bom dia Lucinha bom dia Bianca eu tô aqui com os nossos o nosso pau bar né que é o seu Aymoré que é o presidente da velha guarda da Portela seu Aymoré conta um pouquinho pra gente que as vezes as pessoas se confundem um pouco que tem velha guarda show e tem a velha guarda mesmo né não que a velha guarda não seja a velha guarda mas contem um pouquinho pra gente que as vezes as pessoas ficam confusas na verdade a velha guarda é uma única né sendo que a velha guarda show ela é constituída pelas pessoas que tem veia artística enquanto que a gente da galeria da velha guarda somos pessoas que estamos na escola há muitos anos que já trabalhamos muito pela escola e que buscamos manter a tradição da escola manter a história da escola basicamente é isso bom agora eu acho que ficou explicado porque tem gente que realmente acaba confundindo o que é super normal né então a gente trouxe aqui a dona Cleone pra falar um pouco Quiquinho quantos anos de Porta Real boa noite eu tenho 40 anos de Portela 40 anos de Portela vou fazer 23 anos de velha guarda é sabe é uma coisa que eu não tenho como explicar não tem explicação é uma pura alegria é uma pura alegria é uma necessidade que a gente tem pra viver pra passar esse momento que nós estamos passando muito bom mês que vem eu entrei aqui na Portela por 1983 mas tem 40 anos no ano que vem a velha guarda eu estou com 28 anos agora estou com ele que é o presidente faço parte da diretoria dele também departamento feminino e é muito bom sabe muito bom mesmo bom agora falando um pouquinho porque a Portela meus amores ela tem uma quadra sobre a velha guarda conta um pouquinho pra gente qual é isso como vocês como funciona tem evento vocês se reúnem lá a gente administra a Portelinha e a gente realiza eventos faz reuniões agora no próximo dia 22 vamos realizar um evento chamado tudo com elas em que são as mulheres que organizam todo o evento e os homens fazem aquele trabalho mais pesado elas trabalham muito também e vai ser muito show dia 22 a partir de 14 horas vai ter um cozido maravilhoso para os presentes e é um evento que a gente realiza todo ano a gente precisa fazer o evento pra gerar recursos pra poder manter a Portelinha aberta direitinha pagar as contas essas coisas que todo administrador tem que se preocupar bom ele já fez o convite aí pra todo mundo tá lá na quadra da Portelinha pra comer o cozido bom ele falou que tem a participação que é entre elas como é que é esse evento pra vocês esse evento é tudo com elas é só mulheres que trabalham as mulheres ficam no bar eu fico no aluguel de mesa elas ficam servindo a comida tiram o pratinho da mesa vendem cerveja batem na maquininha pra fazer é tudo só com nós só com elas tudo mulher só nós que trabalhamos e eles ficam sentados trabalho básico básico bom agora eu vou fazer uma pergunta pros dois é qual é a sensação de estar na velha igual no centenário da Portelinha ah pra mim é maravilhoso sabe ainda mais nesses dois últimos anos que a gente passamos da pandemia agora nós estarmos aqui poxa isso aí isso é uma benção de Deus é muito gostoso muito gratificante estar aqui hoje e retornar pra Portelinha que ele em dois anos ele fez tudo em dois anos sozinho pra gente voltar e encontrar a beleza que nós estamos hoje e pro senhor seu amor a sensação que é estar presente estar de ser presidente da velha guarda da Portela no ano do centenário é muita responsabilidade a velha guarda é um sonho de muitos portelenses eu recebo pedidos diversos de ingresso na velha guarda mas a pessoa tem que ter um histórico aqui dentro da escola ter mais de 60 anos de idade ter uma participação efetiva de pelo menos 25 anos na escola tendo exercido alguma função ou no mínimo desfilando ininterruptamente nesse período do todo porque se não fosse assim a velha guarda da Portela seria constituído por um trilhão e oito de portelenses que é muita gente querendo fazer parte da velha guarda e é uma honra imensa uma satisfação indescritível fazer parte e ainda ter o privilégio de estar presidindo a galeria obrigada senhor Imoré obrigada dona Cleone bom agora daqui a pouco eu volto que eu quero ir lá pra Meiuca mas antes de ir pra Meiuca eu vou chamar a Bia e a Lucinha meninas cadê vocês voltamos meus amores salve a nossa velha guarda salve o nosso presidente Imoré e todos eles que mantém a nossa Portelinha viva sua história aonde tudo começou segundo lugar na verdade primeiro começou no quintal depois foi lá pra Portelinha e hoje está aqui no Portelão são 100 anos de história todos eles tem 40 anos eu entrei em 1983 eu não era nem nascida eu acho que a Portela é uma escola muito privilegiada por poder estar tendo no seu centenário toda essa história seus baluartes sua velha guarda com seus 40 e 50 e 60 e vai lá de carnaval eu acho que é muito importante e também quero mandar um beijo para os filhos da águia que semana passada foi a final deles também já escolheram o seu samba pra quem não conhece o filhos da águia é a nossa escola Mirim aqui da Portela dar um beijo pra diretora Alessandra Mendonça que está aqui assistindo a gente o Presidente também maravilhoso que faz esse trabalho lindo esse ano foi tão interessante porque ele pegou os próprios meninos das filhas da águia e eles fizeram a composição foi semana passada antes da semifinal e aí o Celso fez isso ele pegou os meninos que valam também da Portela os seus 100 anos de Portela também e as próprias crianças na verdade adolescentes que fizeram compor o samba que vai passar na terça-feira não é isso? na avenida na terça-feira que a escola que são as escolas mirins do carnaval que é a sexta ele comentou eu acho bom vamos mostrar pro pessoal que está em casa Bia olha esse ano a gente calma o samba campeão que ganhar aqui vai vir aqui e vai receber essa homenagem que é o troféu Noca da Portela Madureira Shopping em homenagem a parceria vencedora do concurso de samba enredo da Portela no ano do seu centenário tá gente? na verdade é o seguinte Noca maior compositor vivo da Portela completa 90 anos agora em 12 de novembro independente do samba dele ganhar ou perder já estava combinado antes tá gente? o nome do troféu é Noca da Portela por quê? porque ele é o maior vencedor vivo né? ao lado do Davi Correia Davi Correia que também são sete né? são sete os dois são empatados né? o Davi infelizmente não está mais com a gente mas o Noca está aqui completando seu 90 anos se Deus quiser e eles ganharam sete samba né? e o único que chega perto que foi o campeão do ano passado foi o Vanderlei Monteiro com seis sambas isso então assim é uma homenagem muito bonita parece um estandarte de ouro né gente? eu tenho uns assim em casa que linda queriam na minha casa eu também não faz um papel pra rainha não botar assim de feite então em Madureira Shopping segmentos a porta bandeira rainha eu acho que a gente merece essa homenagem porque nós também estamos no centenário orgulhosamente representando a Portela teve um cara aqui no Twitter que falou assim portelense falando de Portela é diferente né? entendeu? é isso gente e eu acho que é isso né? é importante que a Portela tenha essa preocupação de fazer a homenagem em vida né? é isso porque quando a pessoa se vai infelizmente só fica a saudade né? mas a Portela não a Portela transforma isso em realidade antes o nosso presente de honra era o nosso grande noca da Portela e hoje tá sendo a Tia Surica a primeira mulher presidente de honra de uma escola de samba então acho que a gente tem que ter essa preocupação de fazer por eles em vida é monarco gente desculpa seu monarco a nossa direção meus amores ele não deixa né? ó presente de honra era o seu monarco bom corrigindo aqui era o seu monarco e ele recebeu essa honra em vida e fez muito pela escola eu acho que uma das eu posso falar isso uma das pessoas também que brigou muito pra ter uma rainha de bateria da comunidade foi o noca que ele foi cobrar lá ó cadê a rainha de bateria da comunidade que vocês fizeram uma promessa de campanha e hoje estou aqui né? graças ao noca e toda a direção também né? a rainha pequente campeã e ele falou isso pra mim ele nossa minha rainha é pequente coelho da sorte que Deus o tenha que Deus o tenha nosso querido amado é e agora a tia Surica também né? isso que é a nossa atual presidente de honra sim escorpiana também né? junto com o noca eu também nossa igual a montar escorpiana aqui nessa quadra entendeu? gente Nilce eu alegria só aí os escorpianos entendeu? mas é tudo brincadeira Thaís está com a gente? tá vamos lá oi estou aqui vocês estavam falando de escorpiana eu também sou escorpiana meu pai eu sou do dia 12 de novembro entendeu? bom eu vim aqui pra fora um pouquinho pra falar como está o clima aqui as pessoas todo mundo bebendo se divertindo rindo brincando mas estou de amanhã sendo muito bom meu diretor muito bom mas a verdade é que todo mundo está desesperado pra saber qual é o samba também então eu estou aqui com a Chayane maravilhosa que é portelense e vai contar um pouquinho pra gente como é que está esse coração aí centenário da Portela final como é que está a palpitação aí ansiosa né acho que pro centenário todo mundo fica com aquela ansiedade todo mundo quer o melhor pra escola e agora é aguardar né aquela tensão pra ver qual é o samba que vai ganhar a Chay está até rouca gente olha e vem cá como é que é você como portelense qual é a sensação de ver a sua escola de coração sendo a primeira escola a fazer o centenário cara é emocionante é emocionante é um negócio assim poucos tem essa chance poucos vão ter essa chance de presenciar isso então eu acho que é um momento único pra mim acho que pra qualquer portelense bom agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo fica meio assim de responder defina o seu amor pela portela em uma palavra felicidade olha e aí agora eu vou perguntar a última pergunta vai desfilar com a gente ano que vem espero pretendo se der certo na agenda olha aí ela da comunidade aí gente portelense querendo desfilar não é não Bianca não é não Lucinha com certeza Thais nossa a gente precisa desse ano de cada portelense animado feliz cantando até porque graças a Deus a portela tem um chão muito firme e o portelense é muito fiel aquilo que ele ama então quando a gente quando esse momento passa né que hoje é o grande dia e aí a gente começa os ensaios de quarta-feira que é os ensaios de canto pra quem ainda não conhece vale a pena vir aqui na quadra vale a pena ver um pouquinho desse trabalho dessa construção que o Jussinho e o Nilo fazem porque o samba vai crescendo vai se adaptando no canto portelense que o portelense entenda o Jussinho tem uma paciência ele vai falando trecho por trecho do samba passando explicando então eu acho que isso é muito importante porque as vezes tem alguma coisa que a comunidade quem vai levar esse samba não conhece ou não entende e ele acaba explicando isso se importando eu acho que esse amor esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa comunidade é uma obrigação nossa que é segmento e eu estou na verdade eu queria fazer uma enquete aqui com a galera que está bombando eu não sei eu vou ver com o diretor o quanto a gente tem agora total assistindo Lúcia voltou eu fui trocar o sapato fiquei mais baixa é porque daqui a pouco chega uma hora que não dá né não é que eu vou ter que voltar 1 milhão e setecentas mil pessoas assistindo 1 milhão e setecentos segundo o diretor para a Lucinha a Lucinha é toda do contra difícil eu sou bagunceira não sabe se comportar entendeu a Lucinha com certeza é aquela criança que ficava de castigo sabe o tempo todo porque não para meu Deus 1 milhão e setecentas mil pessoas falar nisso tu reparou que meu cabelo cresceu rápido cresceu rápido né meu amor tá aquele efeito o negócio meio Beyoncé então galera vamos voltar aqui para o nosso chat ao vivo e eu queria que vocês bombassem agora a galera que está assistindo a gente qual é o campeão dessa noite vamos embora ó gente devagar é só o campeão não é para ficar brigando não é sem briga gente é só para você colocar o seu samba campeão o primeiro samba cadê só para lembrar vocês calma aí deixa eu voltar aqui pegar minha cola vai Lucinha oi o primeiro samba só para ver os compositores o primeiro samba foi Noca da Portela Diogo Nogueira Ciraninho Flavinho Bento César Rezende Som do Tramela o segundo samba foi Mariene de Castro Marcelo Lepiani David Gonçalves Lico Monteiro Leandro Tomás e Leandro Reis e o terceiro e último samba da noite foi Vanderlei Monteiro Viníci Ferreira Rafael Gigante Edmar Júnior Biri e Marcelão então coloca aí seu samba campeão um, dois ou três não dá nem para acompanhar e a galera já começou adoro vocês são maravilhosos é isso gente vamos entrar nesse clima agora é o momento que a gente tem que relaxar o trabalho já foi feito os sambas já foram apresentados os segmentos estão já votaram então já foi para a direção e agora a gente tem que esperar não tem jeito né mas vamos aguardar com essa harmonia com essa paz com esse amor essa energia né que a gente manteve durante todas essas lives foram quantas lives total? foram quantas lives? ai mas oito oito ou dez nossa foi uma vida né eu vou sentir falta disso foram dois meses na verdade ó eu acho que a Thaís só encontrou alguém lá isso vai Thaís Thaís é voltei bom agora eu voltei com o famoso porque aqui na Portela tem uma tradição que se chama o baile da final né que é composto pelos passistas que na verdade quem organiza é a nossa querida Nilce Fran e aqui eu estou com uma passista a Dara que é o primeiro ano dela no baile da final e com o Guto que já é já veterano já no baile ai eu vou fazer um contraponto que já está aqui há muito tempo é falar como funciona o famoso baile da final bom bom dia pessoal já está de dia né o baile da final é o que todo mundo espera além da animação da nossa diretora e de todas as animações os próprios passistas e outros segmentos acompanham e aguardam esse momento e para a nossa veterana que está chegando agora apesar de passar por uma pandemia e no ano passado não tivemos como hoje vai ser então estamos estreando 100 anos de Portela agradecendo todas as ações presentes e com certeza o pessoal não perde para nos esperar e você Dara qual a expectativa do baile da o famoso porque é famoso gente em tudo quanto a escola o baile é famoso a expectativa é grande até porque depois da pandemia a primeira reunião de grandes passistas não é só a Portela então estou toda animada para ver como é que é isso que funciona a gente já vamos para o palco gente daqui a pouco a gente volta gente oi oi vamos descer vamos descer vamos para o palco Bia vai ficar aqui a gente vai para o palco vocês também vão como é que vai ser vamos para o palco vamos para o palco todo mundo vamos embora abandonamos a transmissão e vamos para o palco maravilhosa vamos para o palco vamos para o palco vamos para o palco see ya vamos para o palco Amém. 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 Vamos passar aqui a palavra ao nosso presidente Fábio Pavão. Bom dia, Portela. Nós estamos aqui numa data especial, foi uma noite espetacular, uma noite memorável, que certamente vai entrar para a história da Portela, como vai entrar para a história também esse Carnaval do Centenário. E aqui a escola escolheu o seu hino para o Carnaval de 2023. Vamos cantá-lo com alegria, porque agora deixa de ser da parceria e passa a ser o samba da Portela para o próximo Carnaval. O Carnaval que nós vamos disputar, o Carnaval que nós estamos aguardando há muito tempo, o Carnaval que a gente vai entrar na avenida para ser campeão, embalado para esse samba. Vem, gente, chegou aquele momento, estou esperado por todos nós. O samba, o hino que a Portela irá levar para a avenida é com você, Gilzinho! Maravilha! Para a nossa despedida, vamos sim! Lá menor, lá menor! Maravilha! energies! Ansiade, ansiedade, gente dele! ein Sauve o samba! Sabe a santa Asivela! Sauve o mapa azul e branco da Portela, Estilando pelo quadro, o ciotato carnaval! transitions, salve a santa Asivela! Sabe o bota azul e branco da portela Desfilando teu pão sobre outra no canal Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu Uma traça da manueira do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrachando E o povo nas ruas cantando É feito mal, é feito mal E a procissão do samba Abençoando a fechada o devido carnaval Portela, é a deusa do samba o passado revela E tem a velha guarda como você se quela É por isso, é por isso É por isso que eu uso essa voz que me chama Portela, o tela Sobre a sua bandeira se divina o banto Sua cantaneira é Espírito Santo O templo do samba As pastoras e os paixões Vem chegando da cidade e da favela Para defender as ruas cantando Como fieis Como fieis da santa missa da cadeira Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o banto azul e branco da portela Esfilando triunfão, sobre outra no carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o banto azul e branco da portela Esfilando triunfão, sobre outra no carnaval É tudo nosso Muito fraco, muito fraco Pela ansiedade não deu pra sentir É tudo nosso Aí o João do Cruz de Madureira Alô família azul e branco Vai na Giga Portela Vamos Capaz e viola, a velha linhagem A Deus do banto, a nossa honragem O céu de Madureira é mais bonito Te amo portela, a lei piscinito Cavaco e viola, a Deus do infinito Muito prazer Prazer Novamente encontrar vocês A vida é a janta, a voz do cruz Nós o muro, a sua ganha vez Já que é a questão dos corpos Deu o crime de Gaetano Deu o crime de Gaetano Do ninho do pão Do ninho do pão Deu o seu culpado Vencemos 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 Verbo magicalizados Vem olhar Viu a porta a bandeira A nobreza de estilos e o traje Trata-nos que ouve, deu rádia A base está de Abre a roda, a palavra que o samba servou A lenda, a palavra que o samba servou A curaíta falou, das maravilhas do mar A brisa me levou Esse Brasil de glória de candeia A paíra, a terra, o pão do sereia Eu vim a frente, eu quero ouvir Deixa a porteira Leva-se em miséria o seu valor Casa onde mora a policia Clara com a útua e o ex-predor Venha-nos nessa nossa profecia Viva esse sonho de aboíro De fazer valer nosso legado Ver o futuro mais lindo Mas pode quem sabe é o valor Alegria, 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 alegria Porque ela é tão lá Mais alto, mais alto, mais alto Que o samba do ar A lenda, a palavra que o samba servou Te amo, portela, alegria, alegria A vossa e viola A vossa e viola A nossa homenagem A pessoa morada A nossa homenagem O céu de madureira é mais bonito Te amo, portela, alegria, alegria Quanto prazer Prazer Novamente encontrar vocês A diretora do Zorro Cruz Nosso povo, nosso Goiáfê E a guerra que estamos conosco Eu, o Filho e Caetano Do lindo pano Escoço ocupado Vem cheiros Mesmo marginalizados Te olhar viu a porta bandeira A nobreza Vestiu a vontade Casal nos criou Teu águia A majestade Abre a roda A banda do samba Chegou Também da lava Também a cozinha Chegou A conta reta falou Na maravilha do mar A brisa A brisa A brisa A brisa Resulta As indivíduas Que enganeia A maidade A brisa A brisa A brisa A brisa Vem cheiros Vem cheiros Vem cheiros De um amor Casa onde mora A poesia Clara como a luz De um esplendor Vem a luz Dessa nossa profecia Vem cheiros E virou esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Vem o futuro mais lindo Mas onde que está E o mundo passar E o poder é tanto mais Sai do céu Sai do céu E não dá explicação Para sofrer os patoates Para chorar de emoção Alegria 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 Abenção 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 Ali pela porta João Paulo Cruz E nosso mundo azul vai haver E a terra que estamos com dois Eu, o time Caetano, no ninho do pano Pescoço ocupado Vencemos, mesmo marginalizado E o olhar, meu amor, tá bandido A pobreza, destino, cruzado Natal nos criou, deu a área A majestade, abre a roda Abre a roda, malandro, que o brava chegou Vem na lava, também matiu, velou A Gonaema falou, das maravilhas do mar A brisa me levou Vem no Brasil de glória, os que encadeia A vaidade é o conto de areia Eu vim me apresentar Deixa, deixa a portela passar E as lembras, lembras e mistérios do amor Cada homem mora a poesia Cláudia, por favor, hoje o respetou Vem a luz dessa falsa profecia Senhor, esse sonho já morrido De fazer valer nosso legado Desde o futuro mais frio Mas onde queixar o valor do passado Seu contela, seu contela Seu contela é tanto mais E na grande secação Basta ouvir o tom do ar Pra chorar de emoção Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Vai solto O céu Cavante e viola A velha linhagem Abenção monarco Olha o céu Eu vou deixar só pra vocês Só pra vocês, vamos lá Muito prazer Mais alto, mais alto Ali Ali pelas bandas do João do Cruz Posso, posso ganhar a vez Cavajara Eu O ninho do pano Vencemos Mesmo marginalizados Veio olhável Com a porta Luzera A nobreza De estilo Prudade Já tão nos guiou Abre a roda Abre a roda Mais alto Vê A turma ainda falou Das maravilhas do mar A brisa A brisa Me levou Fez um Brasil De glória Assim A reia A baidade É o conto De areia Eu quero ouvir Eu quero ouvir Olha as lendas 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 e histórias De amor Casa onde mora A poesia Clara como a luz Eu eixo Eu me errou Sem anos Dessa nossa profecia E viva Viva esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Veja um futuro mais lindo Mas onde quem sabe o valor do passado Ser corteira Ser corteira Porque ela é tanto mais Que não é grande explicação Mas ouvir os baluagens Pra chorar de errosa A barca e viola A velha linhagem A benção monarco A essa homenagem O céu de madureira é mais bonito Te amo potrela Além dos felizes A barca e viola A barca e viola A benção monarco A essa homenagem O céu de madureira é mais bonito Te amo potrela Além dos felizes Muito prazer Prazer Provavelmente encontrar vocês Ali pela glória do Salvador do Cruz Nosso mundo Nosso bem a ver E a guerra dos santos E eu E eu O filho em Caetano Turinho no pano Pessoa ocupado Vencemos Mesmo marginalizados Seu olhar Deu a porta a bandeira A nobreza Desfila o meu pai Natal, Natal! Natal nos guiou Teu rádio A majestade Abre a porta, abre a porta A roda falando que o céu já chegou Andei na lava também Acho que o felo A Gunaína falou Das maravilhas do mar A brisa virou Desde o Brasil de glórias que cadeia A vaidade é o conto de areia Eu vim me apresentar Deixa! Olha as lendas Lendas de mistérios do amor Casal de mora, poesia Clara, amor, amor, joelho, campeão Chega-nos dessa massa profecia Viva esse sonho genuíno O que? De fazer valer nosso recado Mesmo futuro mais lindo Nas mãos de quem sabe o valor do barato Ser portela, ser portela! Não quero entrar no pé Diretado e explicação Vai sofrer os valorantes Pra chorar de emoção Na paz e fiola Na velha linhagem Abenção bonato Vai sober O céu de Madureira é mais bonito Te amo, portela Amém! Na paz e fiola Na paz e fiola A velha linhagem Abenção bonato Vai sober O céu de Madureira é mais bonito Que é o portela A linhagem Muito prazer Prazer Vou adquirir Novamente em contra Na terra que somos conturos E eu, e eu, e eu O Filho e Caetano No ninho do pano Descoço ocupado Vencemos Sejam marginalizados